Top 10 golaços do FIFA 23 no Play 5. Vamos reagir a esse vídeo aqui pra saber, pra ver, né, se realmente são golaços. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente entrar naquela sintonia maravilhosa e vambora, rapaziada. Ah, gol olímpico, mano. Uma parada que... Já tava falando vários golaços, né? Eu ia falar, nem consegui, mas eu ia falar uma parada agora que eu vou falar. Ah, gols olímpicos estão um pouco mais fáceis de fazer esse FIFA 23. Eu não marquei nenhum ainda, mas já quase fiz vários. Tipo, no outro, o FIFA nem passava perto. Nesse aqui, às vezes eu tô lá jogando, boto de um jeitinho ali, mano, e o goleiro pega ou vai na trave. Já aconteceu várias vezes. Uma hora sai esse gol olímpico. Mbappé. Incrível técnica de Mbappé. E tá chovendo. Olha isso, mano, um gramado. Bem estilo gol... FIFA Street, né? Modo volta. Olha como oração, mano. Cara... Sei lá, mano. Beleza, o drible é legal, o chute é legal, mas... Ok. Acho que pra décimo tá bom aqui. Espero mais, espero mais, tá? Não que não foi golaço, mas... Sei lá, o jeito que foi feito. Ah, Alixem. Nossa, o que foi isso, mano? Que chute bugado foi esse, velho? Mano. Mano, foi muito forte. Mano, foi em cima da goleira e foi muito forte. Foi surreal. Foi bem mais bonito que o do Mbappé, na minha opinião. Vamos ver. Salada num chute de fora da área. Mais uma paulada, né? 32 metros. Nossa, golaço no ângulo. Será que todos os gols vão ser com esse gelo aí, mano, no chão? Eu não tinha jogado na neve ainda, mas tá melhor do que o fã passado também, a neve. Ô, louco. É o famoso gol de escorpião, né, rapaziada? O cruzamento de letra também foi lindo. Quase que ele perdeu a passada, mas o Sancha, ó. Ele tinha dado... Mano, quase que não pega, mas pegou ali, né? Vamos ver de novo o Mbappé. Ele tem o gol de calcanha, né? O Ederson também viajou demais. Nossa. Olha isso, mano. Não tem como não falar, rapaziada. Olha o Alisson, como ele tá... Meio que sem... Sem vida. Essa é a palavra certa, né? Inteligência artificial dele, ele tava dormindo. Não existia. Ele tava parado. Ele vê a bola... Mano, se ele faz isso aqui com o rosto, tipo, se ele bota a cabeça do lado, ele pega com a cara. Olha. Ele desvia pra bola não pegar nele. Basicamente isso, né? Movimentação muito ruim ali. Cobrança por baixo. Botou o Knuckle. E toma. Golaço, né? Olha lá o Ronaldinho Gaúcho. Eu tô achando melhor esse sistema de cobrança de falta do F23, de pênalti, de bola parada no geral, né? Do que o FF passado. Muito melhor, na minha opinião. O que vocês estão achando? Ele bateu bem, né? Bateu forte ali. Tinha que botar o cara por trás da barreira, né? Essa é a hora que você bota o cara por trás da barreira, que dá pra fazer isso também. Neymar. Voleio. Cara, esses gols eu já não consigo mais achar bonito, porque rola tanto no FIFA e é uma parada tão, tão absurda de irreal que eles dão um voleio de qualquer jeito. Tipo, os caras encaixam o voleio de fora da área, voleio. Qualquer coisa é voleio no FIFA, né? E aí, mano, meio que pede a beleza pra mim. Então, o goleiro tava dormindo, né? Saiu com o goleiro. Saiu com o goleiro. Acertou um chutaço, né? Não foi nem cavadinha, né? Foi um chutaço. Não, o chute foi bonito, mano. O chute foi bonito. Foi de longe. Se o goleiro estivesse lá, ia dar um tapinha pra fora, acho. Vamos ver. Um chute de bicicleta. Ah, é bonito. Direto o escanteio. O movimento ficou naturalzinho, né? Não ficou uma parada meio nada a ver. Não ficou tipo assim, vou dar um voleio bicicleta. Enfim, de qualquer forma, não. Parece que ele preparou direitinho o corpo ali. O movimento ficou muito mais bonito. Ó. Pô, golaço, né? Mas o goleiro meio que... Cara, os goleiros realmente são os problemas do FIFA, né? Não é des-FIFA, não é do passado. Acho que se tu junta aí os últimos, sei lá, dez Fifas, os goleiros sempre são o problema. Porque, mano, olha como ele tira o braço, cara. A mão, né? Tipo, de vez ele fazia assim, como o goleiro normalmente faria, né? Tipo, esticar o bração. Ele faz assim, cara. Tipo, por quê? E aí, o gol olímpico do Cristiano Ronaldo. Rolou até um si. Falando em Cristiano Ronaldo, né? Tá rolando toda a polêmica. Vocês devem estar vendo aí, né? Cristiano Ronaldo foi afastado. Tá uma polêmica só. Na vida real, é claro. Golaço, né, mano? Golaço. Achei outro vídeo aqui. Tá? Também vou botar o link na descrição aí. Esse aqui promete mais. Já dá pra ver que tá com uma qualidade melhor. Vamos ver. Tá bem melhor a qualidade, mano. Olha o golaço do Haaland, velho. O Haaland é brabo, né? Mano, a batida foi da hora, né? Foi estilo que ele faz mesmo. Tipo assim, às vezes ele dá um salto desse pra esticar a bola. Não foi meio que um vôleio, ó. Ele fez de tudo pra conseguir chegar na bola. Se liga. O movimento que ele fez ficou muito da hora, velho. Golaço mesmo. Cara, ninguém imaginou... Quer dizer, todo mundo imaginou que o Haaland jogaria bem. Mas eu acho que ninguém imaginava que ele ia jogar tanto como ele tá jogando no City. Logo de início, assim. Ah, meu goleiro. Mas aí também foi... Acho que pegou o goleiro surpresa aí, hein? Foi bonito, foi bonito. Foi bonito, ó. O cara meteu ali, tipo uma... Tipo um calcanho ali. Lado do pé, na verdade. Acho que foi, ó. Quase uma solada na bola. Perfeito, né? Varrovic. Nossa. Que pancada seca, né? Peito de pé na bola. Olha a força. 123 quilômetros. Toma. Pô, deve ter algum vídeo pra gente reagir de quem chuta mais forte, né? Qual a pancada mais forte aí que o FIFA já registrou, será, Manos? Depois eu vou dar uma procurada, né? Se tiver, a gente faz um react. Vamos ver o Rafinha. Nossa. Que saída. Arrancado Dembélé. Deu uma olhadinha. Cruzou. A jogada do Dembélé foi espetacular, né? Finalização do Rafinha. Chegou de escorpião e toma. Nossa, foi lá do outro lado, mano. Courtois, o melhor goleiro do mundo. Não conseguiu nem chegar. De Maria, Manos. Cara, bem gol estilo de Maria mesmo, velho. Bem gol estilo de Maria. Acho que eu já vi alguns gols dele assim. Mandando por cima do goleiro. E ele vai driblando rápido. Olha que golaço, velho. Nossa. Gol absurdo. Olha o Si, rapaziada. Lá vem ele. Nossa. Soltou o power shot. Acertou a direção. Vamos ver a força. Distância 34 metros. 132 metros. Mano, foi muito forte, velho. Foi muito forte. Foi uma bomba mesmo. Outro ângulo, ó. O goleiro ainda deu um pulinho antes de ir, ó. Deu um passo para o outro lado. Já estava impossível. Não pegava de jeito nenhum, né? Sala. Nossa. Golaço. Mas o goleiro também dormiu, né? Deu aquela adiantada. Estava pensando em qualquer coisa menos no jogo. Estava pensando o que ele ia comer depois da partida. Sei lá, velho. Olha lá. Olha lá. Paulada. Nossa, o goleiro desligou, velho. Desligou. Esse vídeo aqui está muito melhor que o primeiro, rapaziada. Está muito melhor que o primeiro. Paulada, né? Mbappé. Caraca, parecido com o que a gente viu no outro vídeo. Mas tudo nesse vídeo, segundo vídeo aqui, é mais bonito que o outro. Até os movimentos dos jogadores, né? A qualidade está muito melhor. Isso também ajuda. Mas o jeito que o cara faz jogada também. Olha, ele pegou um espacinho. Toma. E foi por cima, né? Nossa, deu uma babada aqui. Até babei, mano. No outro, o Ederson ficou tontinho, cara. Esse aí foi bem por cima do goleiro. Agora é o Messi. Na mesma partida. Três dedos. Isso aí é uma jogada muito apelona nesse FIFA, né? Fazer os lançamentos de três dedos e os chutes também. Com alguns jogadores é muito apelão. Olha que golaço. A bola faz uma curva que é impossível para o goleiro pegar, mano. E parece que se chuta normal não ia ser tão bom, tá ligado? Se você chuta fazendo esse comando que faz aí o três dedos, sai muito apelão às vezes. Mas muito. Vini Jr. Ai. Cortou. Pro lado errado. Golaço. O Vini Jr. é embaçado, né? Cara, inclusive o Vini Jr. está apelão nesse FIFA, mano. E é justo, né? É justo porque, mano, ele joga muita bola. Para mim, um dos melhores do mundo atualmente. Ele está muito apelão, velho. No Ultimate Team, no modo carreira. É muito rápido, muito habilidoso. Vai o Messi. Cobrancinha de falta. Golaço. Vou fazer o seguinte. Estou curioso, mano. Quero saber qual vai ser o gol mais bonito aqui no negócio. O vencedor, Ibrahimovic. Vamos ver. Louco. Nossa. Golaço. O jeito que ele bateu na bola foi lindo. Agora o goleiro, como eu falo para vocês, né? Foi da hora a finalização dele. Mano, mas o goleiro, cara. Mas a finalização em si, o movimento do jogador foi maravilhoso, mano. Acho que se o goleiro corresse e encaixasse a bola, ele pegava, tá? Não foi forte, velho. Não foi forte. Mas foi bonito. Foi bonito aí o movimento do jogador, né? Foi uma... O Bremer ficou olhando. Olha lá. Nossa, estica o braço, meu goleiro. Solta esse braço da galera, Doniê. Deixa os goleiros esticarem os braços. Não é possível. Enfim, rapaziada. Vídeo de golaço do FIFA aí. O que vocês acharam? Comentem, beleza? Ó, não esqueça que hoje tem mais vídeo. Começando na série de modo carreira jogador também. Fica ligado aí, tá? Tamo junto. E até mais. Tchau, tchau.